Tarraxã, essa é a tarraxinha do ladinho Tarraxã, 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 tarraxã sem ladinho Tarraxã, tarraxã, tarraxã E não para, a tocha fral Tarraxã, estoutinho Tarraxã, tarraxã, vamos entrar em 2010 Tarraxã, tarraxã, não para, tarraxã, tarraxã Lá de um a casa, lá de um a ver Tarraxã, 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 tarrax Eu quero lá, eu vou matar de no bi, eu sou o que eu quero, eu vou matar, 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 eu E consta, atrás de rapaz, aproveita, de rapaz, todo dia, que é a luxão. Trâmeta, assim, trâmeta, e consta, tá a chula, ei pode pode, me derrimei com a chu. Quero dar reshita, assim, eu estou ontando, e a chu, da 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 chu. No... 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 Pfei, Paulo, cardio No... Akin vos Sipra de petites ammontes No, no, nem voulez um Aqui? No... Nicht, não, não. Não, não, não. Não, não Ceco que Não, não, não queria um Encostar, encosta lá de um, a barra, o dedo lá de um, a barra, o dedo lá de um, a barra, o dedo lá de um, a barra, a sentação mais profunda, a minha delícia, o dedo lá de um, agora é sempre, mas eu vou lá de um, a errada lá de um, a errada lá de um, agora é sempre. Encostar, encosta lá de um, a barra, o dedo lá de um, a barra, o dedo lá de um, a errada lá de um, a barra, o dedo 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 lá Música 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 E aí, porra, fica bem alaique, tchau, ja? E aí, porra. E aí, porra, fica bem alaique, tchau, ja? 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 E aí, porra, fica bem alaique. E aí, porra, fica bem alaique, tchau, ja? 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 Wake it, wake it, wake it